Desculpa pessoal, eu ainda não falei que hoje eu vou cantar a música Te Gosto Tanto Viu das Chiquititas Na verdade o nome não é Te Gosto Tanto Viu, é Te Gosto Tanto Por isso eu vou cantar agora, porque eu amo essa música, porque é a minha mãe apagou Eu gosto tanto e nem sei explicar Eu gosto tanto e nem sei disfarçar Tô encantado e não dá pra fugir Envergonhada e nem sei como agir Eu gosto tanto e eu Te Gosto Tanto Viu Eu gosto tanto e eu Eu gosto tanto e eu Sonho acordada pra te encontrar Acordo bem cedo só pra me arrumar Quando te vejo é sonhar Mas meu desejo é te abraçar Eu gosto tanto e eu Eu gosto tanto e eu Eu tô esperando isso Eu gosto tanto e eu 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 Meu coração sorriu Sonho acordada pra te encontrar Acordo bem cedo só pra me arrumar Quando te ver Quando te vejo é só olhar Tchau pessoal